Olá meus amigos, hoje nós vamos mostrar como fazer uma namoradeira com peças velhas e móveis antigos. Essa daqui é uma cabeceira de cama entalhada, muito bonita, apertida. Essa outra peça aqui era uma pezeira de cama. Essa peça entalhada aqui era também uma cabeceira de vertebrudo para enfeitar. Os braços, a única peça que a gente fez logo foi o braço do banco da namoradeira. E essa peça aqui, a chanfrada que vai ficar atrás, porque nós vemos um ângulo de inclinação na cabeceira. E para disfarçar esse ângulo, não parece que está caindo, a gente vai pôr isso aqui para dar uma impressão boa. O aceto e o posto, isso aqui era uma porta de guarda-roupa. A gente só estofou ela, o posto também. Vamos lá para a montagem. 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 Tchau. Vamos lá. 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 Dá 90 graus no piso. Vamos lá. Vamos lá. Se você gostou, dê um joinha. Se inscreva no canal, compartilhe e agora os próximos vídeos. Muito obrigado.